Vitor É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Lembra da Vitória? Estudou que a gente era guaina. Tu mora no Rio? Uhum. Vem fazer o que aqui? Me encontrar, eu acho. E tá rolando? As pessoas ainda paquera piscando. Tu acha que se eu comer essa barrinha de cereal que vem sem março eu vou morrer? Vitor, cantando. Não anima não gravar alguma coisa comigo qualquer hora dessa. É só de brincadeira mesmo. Vamos embora. A gente tem um. Pois eu acho que isso aqui é um tráudio que ainda vão roubar a gente. Roubar o que da gente? Órgãos, as pessoas roubam órgãos. Tudo bem? Eu sou o Felipe. Essa é a Isa, minha assistente de produção. Olha, eu acho que eu sei mais da vida de vocês do que as suas próprias mães. Esse é o Hamilton, o fã que ganhou a promoção. Eu prometi pra minha avó que eu não ia chorar. Um bebê. É esse tipo de coisa que me faz acreditar que amor existe. Quero uma chance. E eu te dou dez motivos pra você ficar comigo. Tá bom. É agora os dez? Tu quer que eu fale? Vou achar o que tu já sabia. Desculpa. Eu nem sei se é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida. Fiz um teste no Buzzfeed. Quem é você na dupla Ana Vitória? Deu que eu era tu. A gente é a última geração mal resolvida da humanidade. Ó pra essa pessoa. Não sou eu. Quem é tu então? É nóis, parceria. Só que no final das contas, se eu não fizer esse negócio de música, lascou. Porque eu só sei fazer isso. Eu só tô procurando uma coisa pra ser agora. Que faça sentido. Que faz sentido pra ti. Se um dia vocês matarem alguém e precisarem enterrar o corpo, até isso eu passo pra vocês. Obrigada. Obrigada, 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 obrigada. Pelo que, menina? Por me encontrar. Oh meu Deus. Amor, existe? Dá pra acreditar? Como é isso? Conta pra gente.